Com o cenário de pandemia do novo coronavírus, tossir, espirrar ou até mesmo uma simples conversa podem acender o sinal de alerta para a transmissão da covid-19. Isso porque as gotículas que saem da nossa boca ou nariz são meio muito fácil do vírus e de um organismo a outro. A pessoa se infecta quando essa pessoa doente tosse no rosto dessa pessoa, quando está muito próximo. Tosse ou espirra ou até falar, sai micro gotículas e pode atingir o rosto da pessoa. Então isso é uma forma de contágio. Além de seguir a recomendação do distanciamento social, devemos ter cuidado com as nossas mãos, que são grandes potenciais de contaminação. Quando a gente leva o vírus pelas nossas mãos, a gente coça o olho, coça o nariz, bota a mão na boca. Nossa mão contendo o vírus, levando para esses locais, a gente consegue levar o vírus, ele consegue atingir a nossa mucosa da via respiratória e levar ao desenvolvimento da infecção. E para quem tem cabelos compridos, os cuidados só aumentam. Eles podem ter contato com o ambiente, a depender do movimento da pessoa. E isso pode ser um local, uma superfície onde a gente pode encontrar vírus. Então o ideal é que a pessoa saia de cabelo preso. E principalmente as pessoas profissionais de saúde que trabalham em hospital, aí sim, tem realmente a obrigação de usar cabelo preso. E a nível de lavagem de cabelo, se o cabelo estiver preso, pode ficar a critério da pessoa. E a nível de lavagem de cabelo, se o cabelo preso, pode ficar a critério da pessoa.